Fight! End your mind! Finish him! T-t-t-t-t-tchabitica é o louco Eu tô só calado A Chabit-Tchaco é o louco Já que é combate, vamos combater Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer Já que é combate, vamos combater Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer Parece, né? Este papo mesmo O grave bate, bate A brisa bate, bate A bunda bate, bate Parece, né? O grave bate, bate A brisa bate, bate A bunda bate, bate Bate O grave bate, a brisa bate E a bunda O grave bate, bate A brisa bate, bate E a bunda bate, bate Bate Bate, bate É o leite ventomenico, e é o louco 170 é o BPM E a bunda dela mexe, 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 mexe E a bunda dela treme, treme, treme A puta, a puta dela mexe, 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 mexe A puta dela treme, treme, treme É Jota S, lançou mais um aí, explodiu É Tchepchenko, é o louco E ele, é pincelando a bad bad Jack, Jack, Jack é combate, vamos combater Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer Pastão, já que é combate, vamos combater Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer Parece né, esse papo é! O grave bate, a brisa bate, a bunda bate bate O grave bate, a brisa bate, a bunda bate bate O grave bate, a brisa bate bate E a bunda... Ans어 O grave bate bate a brisa bate bate a bunda bate 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho